Tchau para a vovó, nós já saímos, gente. Vem falar tchau para a vovó. Dá tchau para a vovó. Dá um beijinho para a vovó. Dá um beijinho para a vovó. Quem quer a do jovem, eu acho. Obrigada, amor. Nós estamos indo embora. Oi, mãe, mandar um beijo para você. Ah, nem a lavoura. A cadeirinha aqui. Oh, por Deus, por Deus. Obrigado por qualquer coisa aí, viu? Obrigado por vocês terem ficado. Olha, bateu a cabela. Agora, a gente está indo na casa de uma amiga minha. Aí, a gente vai jantar lá na casa dela e depois de lá, a gente está indo embora para a nossa casa, né? Depois vai seguir viagem. E é isso, gente. Aí, a gente está indo lá jantar e ir para a tia e ir embora. E aí, eu mostro para vocês. Então, eu consegui gravar isso aqui. Aí, então, ela... Bom, vamos ver se ela tem no Instagram, aí eu não gravo lá no Instagram. Eu acho que ela tem agora. Aí, se ela não tiver, eu gravo para vocês. Então, aí eu não gravo. gente, chegando aqui na casa minha, fica aí. Não acredito. Não acredito. Há muito tempo. Até que a gente se viu, né? Gente, eu vou contar para vocês a história. A Isabela, a gente ir na baby girl, né? Ela também se meirei. Aí, assim, nós conhecemos há muito, muitos anos. Muitos anos. Quando eu gravidei da Aninha, ela engravidou da Agatha, que é a filhinha dela. Vou mostrar para vocês. Tem de um mês. É. E a gente conversava muito sobre a gravidez. Tipo, você compartilhava. Ah, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Comprei isso, comprei aquilo. E aí? E aí? a do Pedro e do João. Ah, tem o meu Pedro. É. Do meu João. Então, a gente não conversava tanto, né? A gente vai conversar assim na gravidez da Agatha. Gente, eu mandava foto forte. Os três eram muito bons. Das ovinhas. Aham. Está desfocando, não sei. Não, não. É bom que a peiúra desaparece. Gente, vou mostrar para vocês aqui o que ela está fazendo de bom. Gente, olha que delícia. Está comendo as asões. Não, gente, vocês não estão entendendo o cheiro para essa comida, não. Está muito cheiroso. Cheiro de pimenta verde. Cheiro, né? Cheiro de pimenta verde. É aquela de cheiro, né? Que delícia. Ó, que delícia. É, não é com toda a mola. Ainda mais pra quem? Ok. Passaram, né, gente? Olha, a Isabela também acompanha meus vídeos, né? É. Eu acompanho, não tem como não acompanhar. É ótimo, né, gente? Ó. São muitos, são muitos. Bem no início, no início, no início. Eu acho que os primeiros, os primeiros. Muito perdido. das maquiagens, das maquiagens. Nossa, tem danzeira. Tem que voltar mesmo pra ver com esse vídeo. Tem muito tempo. Os maridos estão ali conversando, as crianças, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem a Agatha e o Joãozinho e o Pê estão ali brincando, ó, de bola. Ó, os dois. Da mesma idade, né? É, a Agatha e o Pê. E ele também, só que ele é maior. É, não, mês que vem. O João também. É? Mês que vem. Não, outubro. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vocês nem adivinham quem chegou. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ah! A Sarinha, quanto tempo, né, Sara? Quem? Viu ter gravado a reação. Muito bonitinha. Não, Júlia, até, né? Tanto de menino que tem nesse sofá. Olha esse aqui. O que tá, cara? Eu tô aceitando. Você viu o tanto de menino? Tira o papo. Eu tirei. Que sujo, mãe. A TV ia cair, mamãe. A TV ia cair. Tá não, Tô. Que feia. Tá doida. Mãe. Oi, Vincita. Olha só essa recepção. Olha isso, gente. Que delícia. Nossa, gente, eu não tenho gostado do cheiro, não. Tô com fome. Olha isso. O Júlia tá ali de gasta de nuca. Quem é amorzinho da titia dele, da titia? Ih, que malinha. Que delícia. Você é lindo, você é o que também? Ele é lindo demais, né, Agatha? É lindo demais. É gostadinho, né? Chegamos em casa. Chegamos. Ai, chegou. Graças a Deus. Chegamos aqui. Gente, eu vou só atualizar vocês. Lá que chegamos. E vou desligar, porque tá super tarde. Boa noite, galera. Bom dia, minhas filhas e minhas lindas. Bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje é dia de quê? Volta às aulas, né? Então, minha filha, tá aquela correria. Tem feijão cozinhando. Pode fazer o almoço. Aí já vou começar a feijão picado, fazer os trem. Tô fazendo pão de queijo. Então, assim, na verdade, comprei pão de queijo e pronto. Vou mostrar pra vocês ali. Tô assando pão de queijo, na verdade. Então, hoje é dia de correria. Hoje é dia, né, de volta às aulas. Correria. Dormi até tarde, né? Que eu deixo muito tarde. Dormi até umas nove horas. E eu tô aqui, ó, de pijama. Nossa, Deus. Correria. Conte aí como é que tá assando de vocês. Vou pôr aqui feijão cozinhar, né? Porque daqui a pouco eu já tenho que fazer almoço. Vou fazer agora. E aí eu tô assando os pão de queijo, gente. Aqui. Vocês têm noção? E tá ficando muito gostoso. Eu comprei esses pão de queijinho pronto, ó. Que é um saquinho e tem esses pão de queijo, né? Ao invés de assar aqui, eu tô assando aqui. Porque é mais rápido. Três minutinhos e já tá pronto. Ó. Coloquei agora. Já tá quase pronto. Aí eu tô colocando isso aqui em cima porque o meu negocinho estragou. Aí eu coloco isso aqui. Pra dar peso. Ó. Já tem aqui os pão de queijo pronto. Vou levar pras crianças. Vamos ver. O Ildra tá aqui. Olha quem tá aqui. Oi, galera. Oi, que delícia. Que que é isso? Pão de queijo. Não, né? Eu vou falar pra mim. É pão, 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 pão. Onde foi? Onde foi? Onde foi? Onde foi? Bom, eu vou tirar. Já tá. Já dá pra comer. Nossa, meu irmão, ruim. Prefiri a na assadeira. A assadeira tá boa hoje. Prefira na o quê? A assadeira. Você prefere ali? No forno? Ah, prefiro os dois. Mas essa aqui tá boa. Tá bom, né? Ah, entendi. Você prefere aqui na sanduicheira, né? É. Pode pegar? Pode, pode pegar. Cabe seis pão de queijo aqui. Rapidinho, gente. É muito rápido. Aí eu coloco os do cone. Uma beça, assim. Ó. Já levei as crianças pra escola. Já tem um tempo. Cheguei pra fazer o Pedrinho dormir. Ele acabou de dormir. Aí, gente, eu vou arrumar o guarda pra das crianças. Eu comprei esses cabide ontem. Olha que bonitinho. Esse aqui é de menina e esse aqui é de menino. Comprei dois pra cada. Pra cada criança, né? Então, é um total de oito. Oito parzinhos de cabide. Aí vem cinco. E cada cinco parzinhos desses aqui, ó. Esse kit, na verdade, eu paguei 20 reais. Aí, gente, agora eu vou arrumar o guarda pra das crianças aqui. Aí eu já trouxe esses cabides aqui rosa pra cá. E esse azul aqui eu trouxe só pra mostrar pra vocês. Mas, ó. Eu trouxe tudo pra cá. E vou começar a arrumar esse guarda-roupa das crianças que tá uma bagunça, gente. Vocês não têm noção, não. Hoje eu comecei a arrumar aqui o guarda-roupa. Ó, tirei aqui as roupas da Maria. Tô tirando aqui as roupas. Como vocês podem ver, tá arrumado. Só que tá muito cheio, gente. Muito cheio. E aí eu vou dar uma limpa aqui. Porque olha o teto de roupa que essas meninas têm, gente. Minhas filhas têm bastante roupa. Meus filhos, né, no caso. Tá com bastante roupa. Aí eu vou ver se eu dou uma limpa. Entendeu? Pra ver o que eu faço aqui. Tem muita roupinha aqui que às vezes nem serve mais. Aí fica aqui. Igual essa aqui, ó. Nem serve mais a Maria. Tá vendo? Eu já vou colocar aqui pra doação, ó. Essa aqui também, ó. Não serve. Aí eu vou ver o que eu faço aqui. Entendeu? Ficou pronto, gente. Ficou assim a organização. Eu fiz o que eu pude, gente. Lembrando que esse guarda é o púdivo pra duas crianças, né. Então, acaba que é bem difícil. E ele é pequenininho, sabe? Ele é de três portas só. Quatro gavetas. Então é bem pouco espaço que eu tenho pra poder organizar. Aí aqui eu coloquei as coisas da Aninha. Aí aqui da Maria. A Maria tem mais coisas, gente. Bem mais coisas que a Ana. Porque tudo que a Ana não serve na Ana, eu passo a Maria. Ainda fora as coisas que eu compro pra Maria, né. Ó. Isso aqui é tudo praticamente roupa que era da Ana, ó. Tudo que era da Ana. 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 Então tudo que era da Ana passa pra Maria. E a Maria acaba ficando com mais roupa do que a Aninha. Ó. Aquilo ali também, ó. Tudo da Maria.